Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês aí? Eu espero que sim. E hoje nós vamos jogar um jogo bem diferente ao normal, né? Porque eu jogo isso aqui e, tipo, vamos jogar, né, cara? Vai ser que eu jogue esse jogo e eu nunca publiquei um jogo desse. Mas, mano, é muito da hora, cara. Ó, criativo, eu sou criativo, né, cara? Então vou ter que usar criativo. Então, bora lá, né? Vamos ver se... Bom, rapaziada, vou explicar tudo o que tem pra falar, né? Porque eu parei de gravar vídeo. É que, tipo, cara... Eu tô cansado de postar vídeo, assim, desanimado, né, rapaziada? Mas... Com certeza eu vou postar mais vídeo por impulso, né? Porque... Sou obrigado, é postar vídeo. E... Bom, rapaziada. Da hora, hein? Vai ser uma nova série, cara. Vai ser uma nova série construindo uma casa nesse jogo. Ah, muito da hora, velho. Rapaziada. Meu canal é muito... Tá... Muito devagar, né? Né, rapaziada? Então, ó... Cara... Tipo, tá meio complicado... De gravar vídeo, tá ligado? Tipo... Não é... Cansado, cansado, cansado. Porque tá achando muito... Tô achando muita correria... Pra fazer... Eu jogo futsal... Faço curso de informática... Eu estudo... Gente, aí eu tô tirando uma nota boa em geografia... Finalmente, eu tirava a nota um pouquinho ruim, né? Geografia. Agora eu melhorei um pouco... E... Vamos indo lá, né? Fazer uma casa de madeira aqui. Criativo. Mas eu sou criativo, né, rapaziada? Bom... Ah, eu acho que vai estar muito da hora esse jogo. Tá muito da hora. Sempre foi da hora, né, rapaziada? Faz um tempinho que eu não... Posto um vídeo jogando... Minecraft. Mano... Faz um tempo mesmo... Que eu me lembro... Que eu me lembro... Acho que faz uns três anos... Dois anos... Não... Um ano... Foi no ano novo que eu tava testando esse jogo... Que eu ganhei... Que eu ganhei... O meu microfone novo, né? Aí tipo... Eu fiz o primeiro vídeo, né? De Minecraft com o meu nome... Se vocês quiserem ver, gente... É da horinha... Depois eu vou colocar aí o nome do vídeo... De boa, gente? Olha... Se vocês gostarem muito desse vídeo... Muito, muito, muito... Vou postar mais séries... Séries, assim... Jogando... Fazendo a continuação dessa casa... Mano... Esse jogo é incrível, cara... Vai ter muitas partes 2... E... Cara... Um... Começar a... A... Publicar... Vídeos de jogos... Que é muito da hora, rapaziada... Né? É... É muito, muito da hora... Eu sei que vocês gostam... E por isso eu publico muito... Porque eu gosto de... Fazer vídeos... Conteúdos diferentes... Não só pipa, rapaziada... Pô... Os caras devem estar assim... Nossa... Ele é o... É... Fominha de pipa, cara... Toda hora posta pipa... Pipa, pipa, pipa... Nossa... Não, não é isso, rapaziada... É que tipo... Dá uma vontade, né... De jogar um pipinha... Postar pra vocês... Tem até uma faminha aí... Nos vídeos... Por conta de pipa, né... E... É... Tá bom... Cara... Esse jogo... É absolutamente da hora... Criativo, gente... Ó... Se vocês quiserem... Modo sobrevivência... Pode pesquisar... Não... Pesquisando... Chapa... Pode... Me falar, né... Que eu posto um vídeo... De sobrevivência pra vocês... Não... Não me ligo, cara... É... Eu posso ser criativo... Mas eu vou postar vídeo de... Sobrevivência aí, né... Rapaziada... Bom... Vou terminar só esse chão aqui... Talvez eu terminar o vídeo... Porque o vídeo tá... Ficando... Meio que longo agora... Mano... Não... Rapaziada... É... Tipo... Não é mais joadinho de fazer vídeo de pipa... É tipo... Tava pensando... Como que eu... Que eu vou postar de vídeo... É tipo... Meu irmão... Comprou Minecraft... Aí... Tô achando muito da hora... Não... Sério... Sério... Pela primeira vez que tô jogando... Faz um tempão... Eu não jogava... Mais... Isso aqui... Mano... O bagulho era muito vicente... Jogava desde... Quando era pequeno... Tipo... Sete anos... Por aí... E... Rapaziada... Não... Tem muito conteúdo aí... Por aí... Manda ideias... O que eu posso fazer nessa casa... Não é rapaziada... Ideias... O que eu posso fazer nessa casa... Tipo... Ah... Faz uma fazenda nessa casa... Eu vou fazer... Manda muitas ideias aí... Que eu... Com certeza eu vou fazer... Rapaziada... Uma porta... Como eu posso... Essa... 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 Nossa... Essa deve ser muito da hora... Nossa... Rapaziada... Olha a diferença... Com que... Eu acabei de começar o vídeo... Já fiz essa... Grande casinha... Não... Rapaziada... Não... Pode comentar aí... Se vocês quiserem... Ah... Daniel... Faz uma piscina aqui... Daniel... Faz... Daniel... Faz uma... Uma... Fazenda... Mano... Criei um... Mundo aqui... Rapaziada... Eu vou criar... Criar um monte de coisa aqui... Rapaziada... Se vocês comentarem muito... E... Então... É isso... Eu vou... Já... Finalizando o vídeo por aqui... Tchau... Falou... Tchau... Valeu... Falou... Até o próximo vídeo... Tchau... 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 Tchau...